Um caso contestável Um direito questionável Necessidade de ocultar Invadir as vitrines, lojas Principais, referências acessíveis É poder pra imaginar Mídias virtuais, anúncios Constantes, revistas Jornais Troca o estético-opressora Por identificação Transformadora Procuram-se bonecas pretas Procuram-se bonecas pretas Procuram-se bonecas pretas Procuram-se, procuram-se Representação Procuram-se Rápido e aceitação Eu quero ter uma boneca preta Com os olhos pretos Com cabelo black Com roupa prateada Da igual uma amiga Procuram-se bonecas pretas Procuram-se bonecas pretas Procuram-se bonecas pretas Procuram-se, procuram-se Representação Procuram-se Representação Em caso contestável Direito questionável Necessidade Que a culpa Invadir as vitrinhas Lojas principais Referências acessíveis É poder pra imaginar Mídias virtuais Anúncios Conchantes Revistas Jornais Troca o estético Impressora Cor Identificação Transformadora Procuram-se Bonecas pretas Procuram-se Bonecas pretas Procuram-se Bonecas pretas Procuram-se Procuram-se Representação Procuram-se Bonecas pretas 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 Obrigado.